E vamos começar o vídeo de hoje com promoção pra vocês, gente, para tudo. Esse preço, ninguém vai acreditar, é a mais barata que tem no mercado, a mais barata de Goiânia, a concorrência pira, fabricação própria, ninguém tá conseguindo fazer esse preço. Vamos lá falar, pessoal, qual que é o preço? Tá a partir de R$ 34,90, carinha. Gente, você acredita que um vestido desse aqui, nessa qualidade, estilo boutique, custa pra vocês aí R$ 34,90 na promoção, enquanto durar o estoque. Pra você comprar rápido, fazer o pagamento, vai conseguir, né? Se demorar, vai perder. Vai perder, com certeza, Karine. Gente, de R$ 34,90, esse modelo, esse aqui também? Sim, esse também. Olha, esse outro também, todo assim, cavadinho, tem de manguinha, tem nesse estilo. Agora, esse aqui também? Esse macacão tá maravilhoso, por R$ 34,90, Karine. Gente, isso aqui é inacreditável. Na R$ 44,00, ninguém faz esse preço. Então, corre pra cá, já garanta o seu pedido aqui. A Bia tem muitos modelos pra vocês e pra quem é novo no canal, não conhece, ela é proprietária, né? Sim, oi, gente, tudo bem? Sou proprietária aqui da loja da Bia Silva Closet e a gente tá aqui pra mostrar nossas promoções, que tá maravilhosa e vocês vão pirar. Gente, olha só, esse macacão aqui, ele tem babadinho nessa parte, né? Sim. A manguinha também. Esse detalhe aqui dá um destaque muito lindo no corpo e é uma roupa que não tem transparência, né, Bia? Não tem transparência porque ele possui forros, olha aqui, ó. Dá pra vocês verem. Ah, dá pra ver por dentro. Tá. E ele é maravilhoso no corpo, a gente tem foto deles, tá? E aqui, o mais bom de todos, que a gente garante estampa e modelo. Gente, aqui tem muita estampa e você ainda pode escolher, né? Sim, você pode escolher, que você tá aí, pode escolher. E é maravilhoso, Karine. Tem mais ou menos quantos modelos aqui na sua loja de roupas? Karine, em torno de mais ou menos 40. É muita opção, né? É muita opção. E aí, pessoal, vai variando o preço também. Tem moda, assim, boutique mesmo, que é prêmio, mais chique também, né? Sim, a gente trabalha com as nossas peças prêmios, que são uma peça mais um pouco mais trabalhada, com o tecido mais encorpado. Vou até pegar um aqui, pessoal, porque esse tecido também, ele tá super em alta, gente. Agora é uma peça pra você ganhar muito dinheiro, né, Bia? Esse aqui. Sim, com certeza. E é uma novidade também pro pessoal do canal, esse modelo. É uma novidade, a gente não trabalhava, a gente começou a trabalhar agora. Esse tecido aqui, ele é simplesmente maravilhoso, igual eu falei, é um tecido mais encorpado. Ele é no linho rústico, eu estou amando trabalhar com ele, minhas clientes também estão amando trabalhar com ele, e é um tecido maravilhoso. Gente, ele não tem transparência de jeito nenhum. Já vem com esse cinto também, né? Já vai, acompanha. Com certeza, é pra regular conforme o corpo. Ele vai estar vestindo até a numeração 48. Então, esse cintinho é justamente por isso, pra estar regulando conforme o corpo. E o legal é que a Bia não economiza tecido, tá, pessoal? E por que ela consegue fazer assim o preço em conta mais barata do mercado? Porque aqui é a fonte mesmo, né? Pessoal, compra aqui e já vende na 44. Então, compre na fonte. Isso, compra aqui na fonte. Esse vai ser quanto? Esse aqui, pelo nosso catálogo online. Muito, viu? Ele vai estar saindo de 75 por 64,90. Fica barato, né? Esse aqui dá pra lucro. Tem gente que vende vestido desse de 200 reais, né? Com certeza. Dá pra festa, casamento, formatura. Madrinha de casamento, né? Com todo mundo combinando. Com certeza. E esse detalhe na barra, que super valoriza. Ele é lindo no corpo. A gente tem foto na modelo. Então, caso vocês venham a precisar, esse aqui tem foto na modelo. Tá bom? Pode pegando aí, Vinha. Pode pegando. Então, aqui. Eu vou mostrar agora as peças longas de R$39,90. Dá pra acreditar? Uma peça longa de R$39,90, Karine. Ficou muito barato esse preço, né? E assim, meninas. Esse modelinho, ele é maravilhoso. É um modelinho que eu vendo super bem aqui na loja. Eu recomendo demais pros meus clientes. Sempre quando perguntam. Veste bem. É certeza que quem comprar vende, né? Esse aqui. Sim. Combina com tudo também, né? Qualquer tipo de festa. Isso. Ele vai estar vestindo até a numeração 48. Vem com o cintinho pra estar regulando. Então, você que veste, ah, Bia, eu visto 42, visto 40. Ele vai estar servindo porque tem um cintinho pra estar regulando conforme o seu corpo. E tem outras opções de estampas também, né? Sim. Tem cores e estampas. Pode pegando outro, gente. Aqui ela envia pra todo o Brasil, de todas as formas. Do jeito que você quiser, a Bia, dá um jeito de enviar, né? Sim. A gente envia assim. É o jeito que fica melhor pro cliente. Esse aqui é o nosso modelinho ciganinha. Vende super bem. É um carro-chefe aqui da loja. Eu trabalho com ele faz algum tempo. Esse tem que ter, né? Tem que ter. Então, esse modelinho também tá saindo por R$39,90 pelo nosso catálogo online. E olha o quanto tá lindo. Vai estar vestindo até a numeração 48. Eu gosto bastante de falar em relação do tamanhos. Porque é um tamanho bom. É um tamanho que veste tamanhos bem maiores. Ah, tem elástico que estica bastante ainda, né? Então, esse modelinho aqui, o carro-chefe, eu indico pra todas as minhas. E ele vai sair por quanto esse? Por R$39,90 também. Todos os nossos vestidos longos vai estar saindo por R$39,90 pelo nosso catálogo online. Gente, compensa bastante você clicar no link do catálogo. O catálogo é simples e fácil. Você pode colocar a cor que você quer, a estampa, né? E a quantidade. Já dá o preço, a quantidade, coloca o seu nome. Vai chegar direitinho assim pra vendedora e a cliente só vai fazer o pagamento. Eu sempre gosto de ressaltar pra minhas clientes pra que tá colocando o número certinho. O número do seu telefone. Não erra, gente. Por quê? Porque esse número é o que as vendedoras vão estar entrando em contato com você pra estar finalizando a sua compra. Por exemplo, pra estar fazendo o pagamento, pra estar fazendo a cotação. Então, tem que colocar o DDD e o número certinho. Pelo catálogo online sai mais barato. Se quiser atendimento no WhatsApp, é mais demorado e também sai mais caro, né? Sim, as peças aqui vão estar saindo qualquer uma por R$55,00. Corre pro online, então, né? Então, corre isso. Corre pro catálogo, gente. Isso mesmo, por catálogo. Essa peça aqui é o nosso vestido mullet, né? Que ele é o curtinho na frente, longa atrás. Ah, ele é muito bonito também. Ele é super bem também. Ele é um modelinho que vai estar vestindo até a numeração 44. Tá lindo. Tem esse detalhe na barra que super valoriza esse vestido. Ele é bem comportadinho nas costas. Esse decote dele, que ele fica curtinho na frente, ele fica pra baixo dos joelhos. Então, você que quer usar uma peça mais comportada, esse aqui, ele é o ideal. Tem pra todo mundo, então, aqui, né? Tem de alcinha. Gente, esse aqui fica muito barato também pra vocês. E como que tá o pedido mínimo aqui? É somente seis peças, Karine. É pouquinho. Eu acho um pouquinho demais. Gente, todo mundo consegue comprar seis peças, né? Sim, seis peças. Justamente, é somente seis peças. A gente envia pra todo o Brasil, até pra fora. É do jeito que fica melhor pro cliente. E lembrando, como ela é uma das mais baratas que tem aqui, tem gente que compra muito em atacadão mesmo, né? Sim. Então, pode acabar essas estampas, essas cores. Isso, justamente. Acaba super rápido. Então, onde eu falo, faça o pagamento mais rápido. Assim, quando você terminar de finalizar lá o seu pedido pelo catálogo online, as vendedoras já vão entrar em contato com você automaticamente e você já faça o pagamento. Porque assim, vocês não vão ficar sem a peça de vocês. Agora, olha essa estampa, né? Maravilhoso. Gente. Esse modelinho, ele é lindo, viu? Ele é um modelinho que ele tem esse decote. Tem a foto. Na foto, ele fica melhor na modelo. Mas dá pra vocês terem uma noção do jeito que ele é. Ele tem esse decote aqui, que super valoriza essa região. Lindo demais. As costas também todas fechadinhas. O modelinho super comportado. A manga já é diferente também, né? Sim, a manga é diferente. Olha, tem lasteque com o babadinho aqui, pessoal. Esse vai mudar o preço? Esse também não, vai tá saindo por R$39,90. Gente, fica muito barato um vestido desse, tá? Dá pra você revender de R$69,00, de R$70,00. Lembrando que tem gente que vende de R$100,00, de R$20,00, né? Sim, depende da região, né? Dá pra lucrar bastante. Dá pra lucrar com certeza. Agora, esse modelinho aqui, ele é um modelinho bem comportadinho, Karine. E sem contar que essa estampa... Essa estampa tá maravilhosa. Tá, dá uma estampa mais diferente. Uma estampa, né? Super encorpada. Maravilhoso. É um modelinho que também pode usar ombro a ombro. E pode também usar tampando os ombros, Karine. E fica lindo. Agora, esse aqui tem que ter. De janeiro a janeiro, você vende esse modelo, né? Eu vendo. É um modelinho que eu vendo super bem. É bem comportadinho. Pra você que tá procurando moda evangélica, esse daqui é o ideal. E vende muito moda evangélica, né? Vende, vende sim. Gente, o legal aqui, pode pegar outro, Bia? É a costura. Olha só aqui por dentro. O acabamento da peça não fica linha, nem tecido passando. Então, é uma peça barata, estilo boutique mesmo, pra durar muito tempo e você lucrar muito, né? Isso mesmo. E a Bia é enjoada com as costureiras, né? Eu sou enjoada com as costureiras. Agora, esse daqui é mais curtinho? Esse aqui é mais curtinho. Vai tá saindo por R$34,90. Dá pra acreditar, Karine, que esse preço tá saindo por R$34,90. Gente, e ele é diferente, né? E olha o tanto de tecido que pegou aí, né, Bia? Ele é um modelinho que eu gosto muito de trabalhar com ele. Por quê? Ele vai tá vestindo a numeração do R$36,00 ao R$50,00. Karine, dá pra acreditar? Porque ele tem bastante tecido, ele é bem larguinho. Olha que lindo. E tem um cintinho pra tá acompanhando. E fora que tá super em alta esse modelo, né? Mais folgadinho. Mais folgadinho. Ele tem as pontas maiores e ele fica lindo no corpo. A gente tem foto na modelo. Então, pra vocês que quiserem, entra lá no Instagram. Vai ter tudo lá, né? Isso, justamente. R$34,90 esse modelo. E aqui é mais um prêmio pra vocês. Gente, esse vestido aqui tá muito chique, né? Tá lindo. Agora, esse tecido é diferenciado. Compensa muito levar esse aqui também, né, Bia? Eu gosto bastante de trabalhar aí. Minhas clientes estão amando. De R$75,00 por R$64,90 pelo nosso catálogo online. Então, assim, vocês têm que aproveitar. Tá maravilhoso. É uma peça mais encorpada. É um tecido maravilhoso, que tem um caimento. Sem contar que esse modelo aqui vende super bem, viu? Esse aqui é o Três Marias, né? Sim, é o Três Marias. Isso mesmo. E aí, tem outra opção também. Agora aqui é macacão? Isso, esse aqui é o macacão, gente. Outro tecido já, né? Outro tecido. E não afaiataria. Gente, eu amo trabalhar com esse tecido. Esse tecido, ele é maravilhoso. E sem contar o tanto que tá lindo. Tem esse detalhe de botões aqui. Ele vai tá vestindo até a numeração 46. Fica lindo demais no corpo. Agora, esse ficou bem diferente, né? Sim, ficou bem diferente. Gente, bem social mesmo. Não tem transparente, não fica marcando, né? Nadinha, nadinha, Karine. Maravilhoso. E tem várias outras cores, viu? Agora, outra opção que nós temos também, prêmio, é esse aqui. Esse é um vestido, né, Bia? Ele é um vestido. Ele tem essa fenda aqui. Que super valoriza esse vestido. É lindo demais no corpo. É no linho rústico, igual eu falo pra vocês. É um tecido mais encorpado. Então, vale a pena vocês aí mesclarem. Quando vocês forem comprar, comprar nossas peças, que é de R$ 34,90. R$ 39,90. É prêmio pra testar também, né? E compra nosso prêmio também, pra vocês verem que realmente é um vestido mais melhor. E fora que o prêmio dá pra você colocar muito mais em cima, né, também? Sim, com certeza. E também vale ressaltar, Karine, que nossa linha prêmio, ele vai todo embalado. Esse tecido é muito bom. Tudo no saquinho. Tudo no saquinho. É o modelo que a gente revisa na confecção. Então, ele vai bem guardadinho, bem dogradadinho. Pra chegar só no ponto de você entregar o seu cliente, né? Sim, exatamente. Agora, vira a câmera ali, Bia. Pode falar daqueles ali do manequim do outro lado. Vamos lá. Esse daqui a gente não falou dele ainda. Então, eu sou apaixonada. Ele é um modelinho, que você tá procurando uma modelinha mais moda evangélica, é esse daqui. Eu indico de olho fechado, nosso modelo gravatinha. Tá maravilhoso. Tá saindo também por R$ 39,90. Maravilhoso. E tem várias estampas, várias cores, Karine. Maravilhoso. Tem esse aqui também, que tá saindo por... Agora, esse é diferente lá em cima, né? Que legal, gente. Tá saindo por R$ 34,90 pra que a gente... Nossa, que barato, né? Gente. Tá saindo por esse valor. Ele é nosso vestido midi. E ele possui forro, tá? Então, um modelinho que vocês podem usar tranquilo aí, que não vai ter transparência nenhuma. Maravilhoso. Agora, aquele nós não mostramos também não, né? Esse estilo? Não, esse não mostramos. Tá saindo por R$ 39,90. Ele tem esse detalhe na manga, que super valoriza essa região. Maravilhoso. Tem o nosso decote em V. Mas nada que deixa vulgar, tá? Não, fica bem comportado, né? Esse modelo. Bem comportadinho, exatamente. Maravilhoso. E quanto é esse R$ 39,90? R$ 39,90. É isso mesmo. Agora, só mais esse aqui pra vocês verem, pessoal. Olha só o tanto de tecido que pega. E fica bem comportado mesmo, abaixo do joelho, midi, né? Isso, é o nosso midi. Bem comportadinho. Tá saindo por R$ 34,90 esse modelinho aí. Nossa, que baratinho demais, gente. E tem estampa, tem cores e vai estar vestindo até a numeração 48. Tem um cintinho pra estar regulando, né? Então a gente regulou aqui no manequim, mas vai estar usando até a numeração 48. Não, e fora esse aqui que nós mostramos, tem muito mais pra vocês. Olha só, a loja é grande e tem mais no estoque, tudo guardado, né? Sim, tudo guardadinho. Então aqui a gente tem estoque, viu, gente? Então vocês podem ficar despreocupadas que tem pra todo mundo. E agora o atendimento. Vamos explicar pro pessoal, pra clicar no link, né? Então lá a Karine vai deixar o linkzinho pra vocês, né? É lá o nosso catálogo online. Por lá as peças estão saindo na promoção. Então vale a pena vocês ir lá conferir e fazer os pedidinhos de vocês lá. Assim quando vocês finalizar e escolher as peças de vocês, vocês vão precisar colocar os dados de vocês. Igual eu falei, o telefone que é super importante. E certinho, né? Certinho. Os dados de vocês, o seu nome, o seu CPF, que a gente também tá emitindo a nota. Assim quando você finalizar, vai estar enviando um e-mail pra nossas vendedoras que vai estar chamando vocês no WhatsApp pra estar finalizando. Então vocês não vão fazer o pagamento por lá. Vocês vão fazer o pagamento direto com as nossas vendedoras, que isso é muito bom, né? Quem tiver perdido, pode pedir da vendedora também um link, né? Isso, um linkzinho também. Você chamar pro WhatsApp, ah, eu quero comprar porque eu achei mais. Mas em conta, a gente manda o linkzinho também. E vem conhecer a loja pessoalmente. Fica onde essa loja? A gente fica localizada aqui na Galeria Domani. É super fácil. A gente fica aqui no segundo piso, de frente com o restaurante Domani. Já vem comer, já vem comprar, né? Sim, exatamente. Então a gente fica bem fácil o acesso aqui. Gente, só lembrando que aqui a partir de seis peças, ela já envia aí no conforto do seu lar. Nem precisa você gastar dinheiro vindo pra Goiânia. Já vai receber na sua casa mesmo. Mas pra vocês que gostam de viajar, vem também comprar aqui pessoalmente, né? Sim, vem aqui que a gente vai ser super bem-vindo. E aqui a equipe tá preparada pra atender todos vocês o mais rápido possível. E muito obrigada mais uma vez, né? Obrigada, eu, Cari. E a gente, é que todo mundo ama. Ninguém tem reclamação. Quem compra uma vez, compra sempre, né? Compra sempre, graças a Deus. E esse aqui foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijos, tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti